Bom, vamos saber como é que fica o tempo agora em setembro. Só para citar um exemplo, o vazio sanitário da soja termina agora dia 15 e os produtores de boa parte das áreas de produção só podem lançar a semente após o vazio sanitário. Mas se não tiver condições ideais para o plantio, sem chuva, não dá. Então vamos saber como é que fica a previsão do tempo. Veja com o repórter Saulo Lopes. Bem, pessoal, esta estiagem, temperaturas altas, queda da umidade relativa do ar, problemas respiratórios, plantios comprometidos, é a época de estiagem no Brasil, que segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, não é muito diferente de outras. Mas nós viemos conversar com o chefe do Serviço de Meteorologia aqui do INIMET, o Francisco Diniz, que adianta o seguinte, o problema foi que nos meses anteriores a essa estiagem choveu muito pouco em muitas regiões do Brasil. Portanto, a quantidade de água acumulada na terra, que já era pouca, aí veio a estiagem e complicou ainda mais. Francisco Diniz explica que as movimentações de massas de ar seco e massa de ar polar seguem um padrão bem peculiar nesta época do ano do Brasil. Francisco, a gente percebe que nesse mapa aqui o Brasil está pegando fogo. A estiagem realmente está muito forte no Brasil, não é? Devido a estiagem, muitos dias sem chuva, as temperaturas estão elevadas porque tem um predomínio muito forte da massa de ar quente e seca sobre o centro do Brasil, faz com que as temperaturas fiquem na faixa de 38, 40 até 41 graus, como tem ocorrido no Mato Grosso, no Mato Grosso. Essas condições ainda vão continuar mais dias pela frente durante agora o mês de setembro. Como está o predomínio ainda da estiagem, a previsão ainda é de ter um setembro muito seco, ainda com temperaturas elevadas, quase sem chuva na parte central, sudeste do Brasil indo até o Paraná. Então aí não vai ser bom ainda para o plantio ainda praticamente agora em setembro, não é? Apesar que o Paraná e Mato Grosso já têm condições de plantar agora na segunda quinzena de setembro, mas as previsões indicam chuvas fracas, abaixo da climatologia, então isso ainda não favorece o plantio para esse mês de setembro. O Pantanal tem sofrido muito com queimadas e toda a problemática que a gente já sabe que acompanha as estiagens. E as pastagens? E o plantio de milho, de soja, como é que fica na região centro-oeste? Exatamente. Não entra porque a chuva está concentrada no Rio Grande do Sul, porque os ventos na alta atmosfera estão fazendo um bloqueio forte atmosférico em que os ventos passam de oeste para leste, em cima do Rio Grande do Sul do Uruguai, fazendo uma barreira no deixo o sistema frontal subir para o norte. Por isso que a parte entre o Paraná, a parte central do Brasil e o sudeste fica sem chuva e a chuva concentra-se somente no Rio Grande do Sul. Isso já vem ocorrendo algo de dois meses atrás. E daí fica o predomínio do ar quente e seco sobre o centro do Brasil e a chuva persistindo sempre em cima do Rio Grande do Sul. A gente vai ter ao longo dessa semana todinha essas condições ainda e ainda praticamente a primeira quinzena de setembro persistindo essas condições. Aquela onda de frio, ela ainda pode vir frio pela frente ainda, né? Ainda frio retardado, vamos dizer assim, em setembro, mas não forte como existiu, né? Mas ainda a gente tem condições de ter geada ainda no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha catarinense, ao longo do mês de setembro ainda sim, porque ainda tem a condição de chegar a frio, ainda fazendo com que haja bem abaixamento nas temperaturas na região sul do Brasil. Segundo o estudo climatológico realizado pelo INMET, nos últimos 30 anos, as temperaturas médias das cidades brasileiras aumentaram um grau. Isso se deve ao adensamento urbano, né? Densidade demográfica aumenta a população, asfaltamento de muitas superfícies, aliado também a uma tendência de aumento de temperatura global. De Brasília, Saulo Lopes.